Malcom Jeffard, barman bonito e sociável de longa data do Outmoon, sempre sonhou em ter um bar. Quando seu chefe finalmente se aposenta, Malcom se esforça para comprar o lugar. Ele vê magia e potencial inquantificáveis no Outmoon e espera transformá-lo em um sucesso maior, mas luta para se manter à tona. Sua esposa inteligente e confiante, Geis, se dedicou à carreira de advogada. Depois de anos tentando ter um bebê, ela está enfrentando a ideia de que a maternidade pode não estar nas cartas para ela. Como Malcom, ela sente sua juventude começando a desaparecer e se pergunta como reformular seu futuro. É uma história de casamento triste, realista e difícil. A história de Geis e Malcom não é a única. A história deles nos lembra nossos amigos próximos ou a história do casamento de nossos irmãos ou talvez seja a sua própria história com diferentes consequências. É por isso que é tão bem desenvolvido. Pegando você do centro da sua alma, porque é tão real. Eles se conheceram muito jovens. Geis era uma aspirante à advogada, enquanto Malcom era um barman brincalhão e charmoso. Geis descobriu que estava grávida, então eles se casaram e perderam o bebê. Mas eles não se importavam porque tinham um ao outro. Sua esposa, Geis, se dedica à carreira de advogada. Mas o que ela deseja mais do que tudo é ser mãe. Infelizmente, os tratamentos de infertilidade não funcionaram e estão afetando o casamento deles. Nem sempre gostei dela, mas entendi que algumas das escolhas que ela fazia vinham da dor. Empréstimos estudantes, tratamentos médicos fracassados e o custo de possuir um bar que está em mau estado há anos. Fizeram com que suas dívidas se acumulassem e seus sonhos estivessem desmoronando rapidamente. Mas quando avançamos, entendemos que eles estão separados. Geis faz uma pausa para morar com sua mãe, que nunca deu a Malcom sua benção total para se casar com sua filha. E Malcom está se esforçando para manter seu emprego dos sonhos, o bar Aufmund, à tona. Ele sempre sonhou em ter um bar, não é? Ele apenas seguiu os passos de seu próprio pai, mas pode ter feito um acordo com o diabo. O proprietário anterior, Hugh, está inacessível e seus associados mafiosos continuam ameaçando Malcom para pagar seu empréstimo que passou da data de vencimento. E não importa quanto custam as reformas, os frequentadores do proprietário estão descontentes com as mudanças que ele fez. Ele já perdeu alguns de seus frequentadores para o bar moderno que abriu recentemente. Geis se ressentia do marido porque ele desistiu de ter filhos com ela depois de várias tentativas fracassadas de fertilização in vitro que desviaram suas economias. Ela se ressentiu do marido porque ele se concentrou em seu próprio sonho de se tornar dono de um bar, ele se importava com Aufmund e suas necessidades mais do que com Geis. A história se passa em uma única semana, durante duas grandes tempestades de neve, com flabaques do que os trouxe a esse ponto. Contada no estilo onisciente de terceira pessoa, a história se alterna entre os dois conjuges. Há uma história paralela interessante que realmente não acrescentou nada ao enredo principal, mas ainda funcionou de uma maneira estranha. São duas pessoas com objetivos e desejos muito diferentes. Quem entende totalmente a gama de emoções que ambos sentem em relação ao outro raiva e raiva, mas também decepção e arrependimento. Aquele sentimento de simplesmente não saber qual é a decisão certa. Gostei de poder sentir totalmente por ambos, apesar das decisões erradas que cada um tomou. Como costuma acontecer, a visão estreita e o egoísmo atrapalham a compreensão e o perdão. É uma visão realista não apenas do casamento, mas da vida em geral, de saber quando se comprometer ou quando simplesmente se afastar de algo. O final funcionou totalmente para mim. O novo romance da premiada autora Mary Beth Kenney se passa ao longo de uma semana, quando Malcolm descobre notícias chocantes sobre Jayce. Um cliente do bar desaparece e uma nevasca atinge a cidade de Gillum, prendendo todos no lugar. Com um olhar hábil e um espírito generoso, Kenney explora as decepções e consolos inesperados da meia-idade, as muitas formas que o perdão pode assumir, a complicada intimidade da vida em uma cidade pequena e o que significa ser uma família.